É tempo de pescar! É tempo de pescar naquilo rio Araguaia mandando em pista. Daqui a pouco nós vamos pular dentro dessa canoa. Né, Brasil? Daqui a pouco nós vamos pular dentro dessa canoa aqui. Amigo, o peixe tá esperando. É tempo de pescar. As piraíbas gigantes esperam. Hoje você vai dar um beijinho numa piraíba. Maravilha! Vamos! Vamos! Bora! Bora! A hora agora! Rocha! Paulinho! Vai buscar o peixe pro jantar! É bonito, né? Coisa linda! Araguaia! Chama! Bora, bora! É tempo de pescar. Vamos em busca do peixe agora. Ao vivo! Rebo do Araguaia! Seve! Para ou não! Ali! Olha essa praia! Um montão de areia! Pira lá, encosta lá a pirangueira Você acha que a gente vai lá na casa dele ali? É, mostra a maravilhosa do mundo Olha lá, é do seu padrão Do jeito que você gosta Eu gosto disso aí, encosta lá, meu amigo Encosta lá Guarda o visita premiada Põe o carijó pra poder cantar na panela Põe o carijó que nós tá chegando Vamos ali tomar um café, será que o pessoal faz um café pra nós? Um pão de queijo Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta, encosta Encosta Olha o franguinho lá Olha o franguinho, olha o franguinho, pepeira Olha lá, o franguinho Olha os carijóis Eu gosto, Edir Mais um quadro visita premiada Chegando aqui agora o embaixador Vem visitar Vem visitar esses Esse pessoal aqui no Caraguaia Nós estamos aqui em São Félix, do Caraguaia Olha lá Vamos ver se sai um cafeazinho Um carijó, vamos tentar botar um carijózinho da panela amarela Rapaz, tu é, ei Seu fanático é você, meu irmão Nossa, que prazer E aí? Bom, como é que tá? Tudo de bom? Beleza? E aí? Certo? Seu fanático é de vocês, tá bom? Obrigado Quatro visita premiadas Olha o carijó Olha o carijó da canela amarela Isso é que é vida Oh, maravilha É disso que eu tô falando, meu amigo Olha o campeão aqui O maior pescador do Rio Araguaia É este cidadão Geraldo Pinheiro Oh Olha o cachorrinho ali Olha, parece que a churrasqueira tá acesa, Gustavo Tá fazendo churrasqueira Olha a catarulinha ali Vai entrar com a carruzinha Não é possível Titio, titio Isso aqui que eu chamo de felicidade Eu chamo de alegria As pessoas são felizes Com o que tem, com o que ama E é isso aí Seja feliz você também Queria ouvir uma música dele Pessoalmente Qual você quer ouvir, amor? A música mais antiga que tu tem Eu esqueço o nome dela A primeira música que tu gravou Vem todos os amores Refém rosas, vestes e vinhos Isso Por você eu mudo o jeito de viver Vou viver Preparar um café aqui Aí, ó Com a visita premiada Olha as carijóas Olha o pôr do sol, amigo E aqui a gente vai ficar aqui pelo menos uma semana É, do jeito não Questão de carijó, da canela Mas lá e vem ela Lá e vem ela Lá e vem ela Essa é a fome, amor, viu? Olha aí Coisa boa O café já tá quase no jeito ali Viu? Agora eu ainda tomo café Cara, se tu souber o tanque Eu sou tua fonte Não acredito As músicas que eu tenho A maioria das músicas que eu tenho aqui É só sua Olha aí Boteco Gustavo Lima Eu sou o Sam Bonatti É o boteco do Gustavo Lima Inclusive vai ter em Boston, né, Brasil? É isso aí Dia 15 de agosto É 15 ou 16? 16 Porque aí você não faz um show pra nós aqui Assim, quando vocês vêm assim Com turismo Então você não faz um show aí pra nós na praia Eu vou esquematizar pra nós fazer um show aqui Direto do Araguaia Não tem nada, né, Brasil? É isso aí Não vai promover o show pra gente Pronto Já comigo Pra natureza Prepara no celular ali Pra fazer uma fotografia Olha aí, mano Que marca aqui é essas pimentas? Essa vem aqui A peito de moça Essa daqui é um apelido muito... É engraçado Essa daqui se chama bunda de véi Que o povo fala Bunda de véi Brava? Ela não arde, ela queima Sério? Ah, não, mas aí... Ela não arde Ô, 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 opa Cuidado Aqui, ó Aqui é a ostinha do varinha Sabe o que eu gosto mesmo? Margueta Traia cana Pé de tucum, ó Sabe o que eu gosto mesmo? O que eu gosto, Brasil O que eu amo É isso aqui, ó Capim de cheiro Esse aqui, o chá disso aqui não existe É o melhor do mundo Olha o cheiro Erva cideira Não, esse aqui se chama capim de cheiro Olha o cheiro Olha o cheiro Capim de cheiro, gente Gostar Lima falando que ama capim de cheiro Adoro Esse é um chá de cheiro maravilhoso Gente, olha pra esse homem, gente Na roça Estamos ao vivo aqui Ao vivo, Brasil O cafézinho ficou pronto Direto do Rio Araguaia Quadro visita premiada Do Rio Araguaia Foram primeiros a testemunhar Já tomou café? Chá, assim? Eu já É a melhor coisa do mundo É o melhor ribito Os vinte, trinta aqui Hum, dá trabalho pra tirar, não dá? Hum, se dá trabalho, meu irmão Eu penso que mais briga na linha Se tu tiver com a linha fina Ele tora ela Ele ainda te deixa Só com um toque de linha na mão É isso aí, né, Brasil? É Falou a verdade Se Deus me desse, eu queria Um cavalo bondigado Três fazendas dentro da ilha E um rapaz bonito Pra me cheirar todo dia Ah, moleque Esse é o quadro visita premiada Direto aqui do Rio Araguaia Casal abençoado Seca, meu multidão O riacho quando seca Deixa eu lavar no porão A menina nova Quando me já faz um buraco no chão Gustavo Lima Dá força que vem de dentro Da boca do seu camarão Fala pra mim, filho Fala comigo, bebê Chega o fim aqui Mais um quadro visita premiada Hoje nós íamos visitar aqui No Rio Araguaia Opa, opa Segura, segura Oi, moçada Gustavo Lino indo embora Acabando de entrar na noite Pra vocês verem O santo que um caro Brasil Estamos agora saindo para pescar Em busca das piraradas gigantes E das piraíbas, né, Brasil? Com certeza E talvez hoje Mais um quadro visita premiada Aos nossos ribeirinhos Aqui do Araguaia Vamos em busca dos peixes, meu amigo O nosso amigo Amigo, vamos em busca das piraradas gigantes Vocês vão na frente Daqui a pouco eu vou Porque eu acabei de acordar Maravilha O pessoal já está organizando ali embaixo O nosso já está ficando pronto A nossos pirangueiros Estamos chegando O Leandro ali, ó Frigorífico Goiás mandando em pista Quando eu começo Quando eu posso trabalhar Trinta de um mil e duzentos Trinta de um mil e duzentos Comprando e comprando bem Olha os fãs Olha os fãs Olha os fãs Que aí? Olha lá Nem comecei a pescaria Já me enganchei Aqui no anzol Na minha calça aqui Aí, ó Esse é o Rosiel Mandando em pista O homem que salvou Aqui, fodeu com a minha calça Mas tá bom Vambora Vambora Vambora, vamos pescar Bora, bora, bora Vambora, bora Vambora Apa lá? Vambora 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 Obrigado.